Nós estamos aqui na bifurcação, aqui em frente ao shopping da Bahia, onde todas as sinaleiras foram desativadas e agora é sentido o ônibus. E aí Estamos aqui na bifurcação, em frente ao shopping da Bahia, e vou explicar para você que está nos assistindo, como foi a mudança de trânsito aqui na região. Para quem vai para o Caminho das Árvores ou Avenida Tanqueiros de Neves, vai ter que acessar a pista do meu lado esquerdo. E quem vai para a ligação em Guatini paralela, vai ter que acessar o meu lado direito em sentido único. Se você entrar na pista da direita, você vai ter que fazer o retorno novamente na rodoviária para depois acessar a pista do lado esquerdo, para acessar a iguatini, o tanqueiro do Neves e o Caminho das Árvores. E aí 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 Nós estamos aqui em cima da passarela provisória, aqui em frente ao shopping da Bahia, onde houve mudança no trânsito e essa passarela vai encontrar o novo ponto de ônibus de acesso aos passageiros a sentido paralela e Guatimia. E aí 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 Ficamos por aqui, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, viu, aí do lado direito tem um link que você pode acessar para ajudar o Metrolinha 1 a adquirir um drone. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri